Ai, quando passou, você me disse que era amor Ai, você chorou, eu entendi realmente que era amor Que era amor, que era amor, eternamente será amor Que era amor, eternamente será amor Ai, quando passou, você me disse que era amor Ai, você chorou, eu entendi realmente que era amor Que era amor, eternamente será amor Que era amor, eternamente será amor Chega de besteira, para de chorar Vem me abraçar, que hoje faremos amor Chega de besteira, para de chorar Vem me abraçar, que hoje faremos amor Que era amor, que era amor, eternamente será amor 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 Legenda por Sônia Ruberti